E aí, cambada, meu nome é João e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre séries, finalmente, pois é, exatamente. Eu realmente fiz um canal pensando em falar sobre séries e filmes, mas o nome do canal é João das Séries, então o ideal seria falar um pouco mais de séries, né, e até então sobre a falada de filmes. Nesse filme eu vou fazer uma lista com as 5 séries de ficção e fantasia originais da Netflix que você provavelmente, se não assistiu, tem que dar uma chance. A primeira série da lista é DOA. Produzida e interpretada pela atriz Britt Marlin, a série pouco divulgada da Netflix estreou dia 8 de dezembro de 2016 com uma temporada de 8 episódios. É uma série de drama e ficção científica que ela conta a história de uma jovem que, após 7 anos desaparecida, ela volta misteriosamente pra casa. E, se isso já não fosse interessante o suficiente, antes dela sumir, ela era cega e, depois que ela voltou pra casa, ela enxergava novamente. A história se desenrola com a ex sumida reunindo um grupo de 5 pessoas que, segundo ela, são fortes e são as pessoas que ela precisa pra ajudá-la a achar um homem da sua vida. Um homem que se chama Homer e que apenas eles podem ajudá-la nessa jornada. Porém, pra que eles possam ajudá-la de verdade, eles precisam conhecer a história dela. Então, ela começa a contar a história dela, do que aconteceu com ela durante esses 7 anos desaparecida pra esses 5 pessoas. Como é uma série que ela brinca muito com fantasia, do começo ao fim, você fica se questionando se aquilo é real ou não, sabe? Se ela realmente passou por aquilo, se aquilo realmente é tudo verdade. Ou se é só, sabe, um estado dissociativo que ela tem por conta dos traumas que ela passou enquanto ela tava desaparecida. Mas a série sabe fazer isso muito bem, sabe? Do começo ao fim, mesmo que você se questione se aquilo é verdade ou não, hora nenhuma você diz que é mentira ou você diz que é verdade, sabe? Ela leva essa questão da desconfiança muito bem até o final. A série tem uns problemas de roteiro que podem incomodar algumas pessoas, mas que se você tiver, sabe, se você sentar na cadeira e se decidir que você vai gostar da série, você ignora tudo isso e você segue em frente. Não são problemas muito grandes, mas também não são coisas que você passaria batido, sabe? Mas pra não dar spoiler eu vou ficar só nessa observação. Eu particularmente gostei muito da série, eu gostei muito das atuações e eu gostei muito do grupo diversificado que foi montado, sabe? A gente tem pessoas de diversos níveis sociais, de diversos níveis... Por exemplo, a gente tem uma professora de meia-idade, a gente tem um jovem louro de olho azul de classe média, porém ele é muito perturbado, a gente tem um garoto transgênero e a gente tem um jovem... Eu acho que ele é mexicano que toma conta da família dele, já que a mãe dele usa drogas o tempo inteiro. E, sabe, além de guiar, além da história se basear no que a Prévia passou, também foca muito nesses personagens e como eles encaram isso que eles estão ouvindo, sabe? E é muito interessante. E o último episódio da série... meu Deus! A segunda temporada, depois de muito sofrimento meu, foi confirmada e provavelmente ela deve estar estreando no final desse ano ou no primeiro semestre do ano que vem. Então, fica ligado que a Netflix não divulgou muito, ela começou a divulgar a série depois que a série foi lançada. Mas, enfim, vale a pena dar uma conferida. Ela só tem oito episódios, é bem curtinha. E uma curiosidade, um dos produtores da série é o Brad Pitt. Ele não aparece durante a série, mas ele acreditou no projeto e deu dinheiro, então, sabe, vale a pena dar uma conferidinha lá. O segundo tópico dessa lista, ele vai ser duas séries diferentes. Vai ser Jessica Jones e Demolidor. Porque, na minha opinião, pelo menos até então, são as duas melhores séries dessa parceria entre Marvel e Netflix. Até então, porque esse mês a gente vai ter a estreia de Defensores e, provavelmente, ainda esse ano vai ter a estreia de Justiceiro. Que são duas séries que, aparentemente, vão ser muito fodas. Mas, até então, Justiceiro e Jessica Jones estão sendo as melhores séries dessa parceria Marvel-Netflix pra mim. Trabalham muito bem com o lado heróico do personagem, tanto como o lado humano, sabe? Você entende o que o Demolidor faz por conta do que o Matt Murdock sentiu, por conta do que o Matt passou, sabe? São dois personagens que são palpáveis, sabe? São dois personagens muito reais. E, ao mesmo tempo, eles são personagens muito fortes, muito fantasiosos e muito... Enfim, são personagens fodas e reais ao mesmo tempo. Tido como os Defensores de Rua, as séries seguem esses personagens que a gente tem o Matt Murdock, o Demolidor, que é um jovem advogado de Hell's Kitchen durante o dia, que tenta ajudar as pessoas que não têm muita condição de vida. E, durante a noite, ele bota sua roupinha de couro e vai combater a máfia, no meio da cidade, sabe? É um cara que, além de tentar ajudar a galera como ele mesmo, ele também tenta ajudar a galera como um alter ego. E muito disso que ele faz, muito disso que ele sente que tem que obrigação de fazer, vem do que ele passou quando ele era criança, do trauma dele depois de ficar cego, do treinamento dele depois de ficar cego, do que o pai dele passou pra criar ele, sabe? E do que aconteceu com o pai dele. Então, essa construção de personagem que acontece no Demolidor faz com que o personagem do Demolidor em si seja muito foda. Que é a mesma coisa que acontece com a Jessica Jones. Eu vi muita gente reclamando do ritmo da série, que a série é muito lenta, que a série, enfim... Sabe, eu acho que a série entrega o que ela se pretendia entregar. É uma série que foca numa personagem chamada Jessica Jones, obviamente. E durante o dia ela tem uma pequena agência de investigação chamada Alias, onde ela é uma detetive particular, mas ela é uma mulher incrivelmente e literalmente muito forte. E além disso, ela tem um pulo tão bom quanto do Hulk. Era pra ela voar? Talvez, mas enfim. A série foca nela e principalmente no passado dela, já que no passado ela conheceu um cara chamado Killgrave, que é o vilão da série. E que ele tem nada mais nada menos do que o poder de controlar a mente. E enquanto ele controlava a mente da Jessica, ele, enfim, teve um relacionamento com ela. E ela se sente muito culpada pelas coisas que ele obrigou ela a fazer. Então, é uma série que, além de ser uma série hiperrealista, que ela abrange, sabe, poderes especiais e super habilidades, ela ao mesmo tempo tem uma coisa muito humana, que é uma coisa de um relacionamento abusivo, de uma mulher que se sente fragilizada perante esse cara que obrigou ela a fazer coisas que ela não queria. e que ela acha que é culpada quando ela não tem culpa nenhuma, sabe? A única coisa que aconteceu foi que ela, infelizmente, não tinha uma posição de autoridade frente a esse homem. Mas ela se sente como ela não... ela sente como se ela fosse culpada. E é um tema muito cru, sabe? É uma coisa que passa na série que é muito cru, você sente aquilo. E você vê como ela tá se sentindo diante daquilo. E eu achei muito bonito da série de abordar isso de uma forma tão boa. Ao mesmo tempo fica muito complicado de saber como a série vai se desdobrar após isso, sabe? Mas, enfim, são séries boas, dá pra você maratonar sem sofrimento. Demolidor, ele tem duas temporadas, cada uma das temporadas com três episódios. E a primeira temporada de Jessica Jones também tem três episódios. Ambas as séries já foram confirmadas numa nova temporada, que provavelmente só devem estrear ano que vem, já que os dois vão estar ainda esse ano na Netflix, na série dos Demolidores. Não, vão estar esse ano na Netflix, na série... na série dos... Caralho, como é o nome da série? Provavelmente ambas as séries só devem estrear ano que vem, já que esse ano os dois ainda vão estar na série dos Defensores, que estreiam agora em agosto na Netflix. O terceiro item dessa lista é 3%, a primeira produção 100% brasileira da Netflix. A Netflix divulgou no começo do ano que 3% é a série de língua não inglesa mais assistida da Netflix. Então, ponto pro Brasil. A quarta série dessa lista não tinha como não ser... Sensate. Exatamente. A série de super-heróis que não são super-heróis da Netflix, que estreou em 2015 e conta com duas temporadas e foi cancelada. Pois é.